Música Se embora galera com a gente começando aqui a nossa aula 19.2 pequenos batidores rola de tudo galera, agora é a hora do nosso bate bola, jogo rápido da aula 19.2 e ó, agora a gente vai ver passo a passo, cada item conceitual dá um clique aí olha só, mais um cultivar mais um aí, cultivar as plantas, né, em relação o que professor? O que eu considero uma cultivar? Professor por que falando de plantio indireto? Plantio indireto? Porque cada estrutura que você coloca uma alteração no vegetal está totalmente ligado, direcionado ao solo ao clima à disponibilidade hídrica, não é só doenças, né, por exemplo já comecei as cultivadas professor, ela é tolerante a uma doença, ela é resistente a uma doença deixa isso bem claro, né tolerante, resistente ela é precoce como assim? ela emite os botões florais antes é o de acordo com a estação então, por exemplo de acordo com a estação presente por exemplo na verdade vamos lá, Tata novembro, outubro, novembro tem manga sim vai ter manga agora? não tem a época do ano então essa época do ano né a intensidade luminosa o clima auxilia em que as plantas começam uma outra fase do desenvolvimento IP IP tem eu não lembro agora mas tem época do ano que o IP cai tudo tudo, tudo, tudo as folhas e começa a emitir só flores não é isso mas isso está junto com a fisiologia e a temperatura o clima e aí quando a gente faz precoce é o que? na cultivar a gente consegue ah as condições climáticas favorecem que tem arroz que tem a copuaçu né que tem a goiaba mas se eu antecipar as condições climáticas não são favoráveis mas mesmo assim a planta começa a desenvolver determinado produto porque eu falei por que eu falo produto? parece que eu estou quebrado né falaram assim para mim tem alguma coisa quebrada dele tem que botar no lugar não é só doença não é só doença ou então que ele fique que ele fique mais tolerante a menos água menos disponibilidade de água entendeu? isso está ligado quando eu falo que é cultivar está ligado ela está ligada com a estrutura do ambiente com o solo se o solo tem cobertura morta o solo não tem cobertura morta fala alto se eu não brinco eu falo alto você não vai ficar sério nem eu estava te ouvindo aqui e quando eu vou falando baixo dá um clima um clima pesando ficando mais desse eu não tenho eu tenho distúrbio eu tenho alguma coisa ei vem cá vai eu falo ei vem cá meu eu 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 Jefferson vem cá então cultivar ela não está só atrelada a questão de doença mas a melhorar a produtividade tirar o caroço tirar a semente botar uma vitamina nela e também ao clima isso está relacionado com o plantio o tipo de plantio e plantas professor plantas companheiras antagônicas e além é porque essas plantas são vegetais que exalam rodores mas não alguns a gente consegue sentir outros não uns são agradáveis outros não e aí o que que ajuda ela ajuda a diminuir a incidência de vermes no solo como os dermatólogos ou elas afugentam algumas não pragas né gente naquela naquele plantio de acelga nós temos devemos evitar algumas lagartas que são aquelas boletinhas amarelas pequenininhas elas estão ali pra o que? pra se reproduzir tem uma semana de vida né boletinha mas elas vão comer a folha quando são em fase de lagartas então tem que evitar e afogenta afogenta mas também tem umas que atraem o que eu preciso a gente tem as anelopáticas mas o que nós falamos o que a gente tem que tirar disso que eu falo ah eu falo no bate e volta bate e volta isso é pra atividade de agricultura familiar mas hoje quase a gente não tem mais atividade de agricultura familiar e vou meter o pó em mim depois é é que é até um até um valor produtivo você é a agricultura familiar é pra você é a classificação é a classificação hoje o que está se fazendo é essa esse conhecimento de plantas alelopáticas que afogenta e plantas alelopáticas ou antagônicas ou que afogenta ou que elas atraem agora está diminuindo a utilização dela na agricultura o que que estão fazendo agora? tirando esse conhecimento e inserindo inserindo e mutindo um valor por exemplo igual aquele negócio que eu falei pra você lá do do incenso né então comercializando essa informação é como ervas medicinais o que que ervas medicinais? nada mais são que produtos né de conhecimento popular que a gente utiliza ah tá do estomacal não sei o que e vão investigar tirar e utilizar isso como uma coisa comercial tá e eu eu tava lembrando de uma coisa também mas eu vou lembrar que nada a ver com a revisão não quem não tem nada a ver com a revisão tchau gente já termina clica aí clica aí clica clica vocês vão ficar com a atividade daqui a pouco a gente volta e aí galera então você pega seu material agora né pra gente dar continuidade aqui ele tá se segurando ele não consegue né não tem jeito não tem jeito vai nem que ele tente nem que eu bote uma moda não vai dar certo então relaxa professor bota salindo pra fora vamos corrigir a atividade vamos corrigir a atividade tu já lembrou aquilo que tu eu lembrei tá então você fala nada da questão olha lá joga lá diretor aumenta pra nós questão de número 1 todo o sistema de cultivo ou preparo do solo apresenta características distintas cite quais os tipos de manejo que podem ser realizados no sistema de cultivo vamos lá tipos de manejo sim tu lembra? sim não tu lembra? manejo ah vamos lá boa tatá deixa eu mostrar minha cara aqui não vem meu diretor vamos lá meus queridos aqui é manejo bem lembrado pela tatá lembra? na outra aula eu expliquei a diferença de manejo para tratos tratos culturais mas eu botei a cara tapa que é a minha linha de formação tem pessoas que não concordam com isso que não tem a diferença então quando você for ver as cartilhas os livros eles utilizam o termo manejo dentro de atividades agrícolas e muitas vezes eles não muitas vezes não eles não utilizam manejo em atividades ou desculpa trato cultural em animais mas manejo em vegetais vem de uma linha de formação que tem essa separação não é que está errado não está certo no meu pensamento é inadequado não existe errado não é certo você vê os dois para mim está inadequado o termo mas eu posso tirar? não porque não fui eu que escrevi isso tá bom? escrever o que é isso aqui? isso está dentro dos termos dos livros eu ainda nunca escrevi um livro quando eu escrever eu coloco o termo que eu quero é esse termo aumenta a tela aí galera só para esclarecimento só para esclarecimento se tu ver nos livros é eu boto a cara mesmo se eu escrever um livro assim é desse não posso falar que um engenheiro agrônomo doutor lá escreveu manejo errado não está errado eu não acho adequado mas está lá entendeu? então vamos lá gente se de quais os tipos de manejo na minha prova quando eu estou fazendo se inscreve eu considero errado escreveu bem mas não é isso ele está dizendo que não gosta mas vamos lá não tem sentido bora manejo não está errado não gente pode usar mas meus queridos estudantes lembra uma coisa a frase que uma pessoa não posso falar fala assim nós falamos errado porque quer estudar dois quer usar vai lá quais são então gente esses tipos de manejo que podem ser realizados no sistema de cultivo olha lá você queria melhor quais são os tipos de tratos culturais então nós vamos ter aí o convencional o direto e o mínimo que a gente detalhou ali durante a aula quer que volte prof? não está perfeito é convencional direto e mínimo vai explicar? vamos lá não quer que volte no live para mostrar? aí vem pra casa ele pula aí ó convencional vou passar bem rápido convencional é o tradicional mecanizado ou então você pode utilizar por tração animal onde você prepara o que? aragem sucagem destorroamento adubação mas também tem qual professor? vou pular vou falar o sistema de plantio direto que é como você mexe com a cobertura morta você não faz o destorroamento você não faz você não mexe no sol e você usa você usa também o processo de rotação de culturas como assim rotação de culturas? você pega a parte vegetativa colheu tritura aquela parte deixa jogada no chão jogada no chão é óbvio você deixa a cobertura olha a coisa linda linda mesmo também isso é muito utilizado em hortas olha a cor que fica dentro isso aqui manter a umidade e também você tem aí vantagem desvantagem do plantio direto e tem um cultivo mínimo a cultura do cultivo mínimo aí sim é um sistema de cultivo situado somente um cultivo convencional de sistema de plantio o mínimo você não altera você colheu e aonde estava aquela plantação você vem colocando aí você corta tudo você colhe isso aqui é resto de culturas isso aqui ó ele não triturou ele não triturou isso aqui ó ele tinha que ter triturado passado a máquina ela cai no chão não ele vem por cima e bota na outra cultura entendeu ele não faz novamente esse é o cultivo mínimo questão de número 2 em relação ao plantio convencional temos o manejo da gradagem cite os principais objetivos ou função deste procedimento destorroamento nivelamento e eliminação de espaços destorroar professor o que é isso gente torrone são pedaços aglomerações de solo esse torrão ele é essencial quando a gente fala destorroamento não é esfarelar é diminuir esses torrões eles ficam homogêneos não vai esfarelar virar terra virar areia então o destorroamento é devido ao sistema não é devido ao sistema de irrigação é a compactação que o solo vai sofrendo aí você provoca desse torramento por exemplo tem um torrão desse tamanho você homogeniza eles porque o torrão dá espaço para a água e espaço para o desenvolvimento das raízes cultivar tem a granulometria o milho tem uma granulometria do solo o torrão não pode ser areia para ocorrer o que quando a gente amassa o solo ele fica certinho assim liga liga dá uma certa compactação isso faz com que a raiz se prenda ao solo se agarre ao solo se for areia ela cai cada 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 cultivar tem uma granulometria tem uma quantidade de matéria orgânica naquele solo nivelamento nivelamento é quando a gente fala assim ó pomar é reto plano é reto pomar é plano já quando você vai fazer horticultura fazer horta tem uma certa nível né e então se você não faz um nível tem um um suco que faz uma drenagem faz uma drenagem como a gente sabe no interior é muito acidentado tem aqueles morros você faz e e eliminação de espaços essa eliminação de espaços favorece com que você tenha mais adesão do solo em relação ao sistema radicular de determinadas cultivadas lembra que na grande maioria nós estamos falando de grandes culturas sim não estamos falando da cidadania não é que não seja uma grande cultura por exemplo aqui a gente não está aqui não está falando de cacau não está falando de feijão não como é que é cacau café café obrigada tá porque isso aqui é mais direcionado para dentro de culturas que é assim plano não é em cova totalmente diferente quando a gente fala de cacau café manga ele cova aí é diferente perfeito questão de número 3 em relação ao cultivo das plantas podemos classificá-las em 3 tipos de acordo com a sua relação benéfica ou não quais os tipos de relação de relações descritas em nosso estudo quais foram essas relações positivas e negativas são benéficas plantas antagônicas e plantas alelopáticas porque eu disse pelo amor de Deus é eu não escrevi assim eu coloquei aqui atrás aqui não atrás a gente vai dar um tempinho para você pegar aí colocar o significado mas professor o que seria deixa eu mostrar isso aqui para a gente falar só do plantio curva de nível porque você mantém a integridade do sol aí você faz curva de nível mas isso aqui é para a formação de pomar cadê? aqui ó plantas companheiras plantas antagônicas e plantas alelopáticas conceito companheiras que ajudam a manutenção é manutenção como assim professor você planta mas isso é para ajudar na intenção de luminosidade manter nutrientes no solo repor nutrientes ou a umidade do solo isso é companheira ela vai só potencializar uma coisa que tu já fez ali naquele solo isso é companheira ajuda mútua né? é não consegui me ressuscitar é por exemplo solanáceas apiáceas liéceas auxiliam nesse processo tomate batata pimentão e manter a umidade manter a nutrição tá? agora antagônicas são as que interagem com outras plantas para que ocorra o que? ou a atração e inibição de animais ou também auxiliam no processo de recursos naturais como iluminação exemplo tem aí ó agora alelopáticas efeitos alelopáticos também por interações bioquímicas são inibitórios e benéficos ok? ok professor vamos para a última questão de acordo com o que estudamos é uma alternativa que corresponda com o significado de plantas companheiras pelo amor de Deus são plantas que competem que não competem água, luz e nutrientes quer dizer as companheiras vão auxiliar letra E de alunos espetaculares ela vai auxiliar no fornecimento de água de luz e de nutrientes e vai ser beneficiada também tchau gente tchau tchau